A deusa do Sol Amaterasu e o Senhor da Tempestade Sussano criaram uma competição. Dois grupos de fantasmas combateriam as forças do submundo por glória e renome. Os heróis vieram provar sua coragem. Os heróis vieram provar sua coragem. Uma maldita Horda Infernal parecia quase não ter fim. Uma brisa fria anunciou a chegada de Múrio. Forças demoníacas. Deus deles o ivava enquanto a maldição... O fedor de cinzas e morte... Anunciou o avanço dos aliados. Os fantasmas lançaram um Uriô contra os animais. Obrigado. A maldição terrível foi um golpe doloroso para os competidores. Conjunto ancião horrores terríveis se materializaram do nada. A maldição deles deteve alguém. Feita a maldição, os fantasmas aproveitaram a vantagem. Os fantasmas mandaram um invulto castigar os adversários. A maldição, os fantasmas, os fantasmas despertaram um Múrio. Uma trombeta suou e conclamou os malditos. Os heróis mandaram um Múrio. Os heróis mandaram um Múrio. Surpreendeu os heróis na batalha. Toma! A maldição dos fantasmas feriu os rivais. Toma! Tem que jogar eles continuer. Ah, meus companyser! Atrás, menos! Tómos! As pervidas são a secundária! O tempo se esgotava, enquanto os competidores travavam a luta final. Um espírito do fogo levou destruição aos rivais. Forças demoníacas saíram furiosas da escuridão. Os Onis caíram um após o outro, mas seus opositores devastaram as hordas que se ocultam. Os heróis, o fedor de cinzas e morte, anunciou o avanço dos aliados Onis. Os fantasmas eliminaram outro campo. Os vilais fecharam o cerco para erradicar os inimigos. Horrores inimagináveis saíram do sobre-mundo. Os fantasmas atiçaram o Morio. Os rivais provaram ser superiores aos fantasmas naquele dia. Associaçãoисle Ouça enquanto conto uma aventura dos fantasmas. Conto qualquer história pra você. Um conto angustiante. A deusa do Sol Amaterasu e o Senhor da Tempestade Susano criaram uma competição. Dois grupos de fantasmas combateriam as forças do submundo por glória e renome. Os fantasmas partiram para a luta. Os rivais despertaram horrores tempos. Víveis se materializaram do nada. Eles lançaram uma forte maldição. Forças demoníacas saíram furiosas da escuridão. Os fantasmas lançaram um Uriô contra os rivais. O Fedor de Cinzas e Morte anunciou o avanço do Zagnurio. O Zagnurio surpreendeu os heróis na batalha. Os fantasmas foram forças demoníacas saíram furiosas da escuridão. Nossos heróis mandaram lembranças aos rivais usando um vulto. Os fantasmas lançaram uma maldição terrível nos oponentes. Os rivais sofreram uma maldição. Um espírito do fogo rival mirou nos fantasmas. Um espírito do fogo rival mirou nos fantasmas. Horrores terríveis se materializam. Uma maldição veio assolar nossos heróis. Os fantasmas despertaram um Uriô. Uma trombeta soou e conclamou os malditos. Com risos vindos dos céus, os fantasmas proferiram uma maldição. Os fantasmas fizeram um vulto bloquear os oponentes. Destemidos, os fantasmas foram novamente enfrentar o inimigo. Um Uriô se lançou sobre eles. Figuras imponentes vieram. Os fantasmas passaram pelos inimigos como uma forte tempestade. Obrigado. Uma hoste viu os roubando o rival. Se preparou para um último ataque desesperado. Os fantasmas derrotaram um exército só para encararem outro. Forças demoníacas saíram furiosas da escuridão. Sinta meu forno! Mas seus opositores devastaram as hordas que se opunham. Por fim, os últimos rivais amaldiçoaram os fantasmas. Ficuruza escoltou. Formam poucos giros. Algum ab が esforado e o biso de? Ficuruza ar. Ouça enquanto conto uma aventura dos fantasmas.